Tem uma pesquisa de Harvard também que passou quase 80 anos pesquisando alunos primeiro em Harvard. Eles começaram com 100 alunos ricos e 100 alunos pobres de escola pública. E depois eles foram expandidos esses 200 para... Hoje em dia eles pesquisam 2 mil pessoas. E eles passaram 75, quase 80 agora, anos pesquisando o que é felicidade, o que é o fator determinante para a felicidade de longo prazo. E eles pensaram que quem sabe é sucesso financeiro, o cara que se deu bem no trabalho, quem bebe provavelmente é menos feliz, quem fuma provavelmente é menos feliz. Será que a espiritualidade não é o fator determinante para a felicidade, para o bem-estar de longo prazo? E cara, o fator determinante é a qualidade e a quantidade de ligações afetivas. Quantos amigos você tem e quão fortes são os seus laços familiares? Então as pessoas que são felizes nesses 80 anos, chegaram até o final da vida e continuam felizes, não importa tanto o sucesso financeiro, profissional. É óbvio que ele vai ser menos feliz se ele bebeu ou se ele fumou, ele vai ser mais feliz se ele tiver espiritualidade, mas o fator mais importante é a qualidade e quantidade das ligações afetivas. Posso pegar o gancho disso, Piandres? Pô, desculpa, você estava terminando, né? Mano, é uma conversa, mano. Não, porque essa pesquisa mesmo, eu achei muito interessante que eu fiz um vídeo recentemente sobre ela, porque eu achei ela um pouco contraditória, mas também muito engrandecedora. Porque primeiro eles fizeram a sua pesquisa e soltaram essa grande conclusão, que o segredo da felicidade está nas relações afetivas. Por isso que você vê, inclusive, correlação com aquelas pessoas que vivem mais, dentre as pessoas que vivem mais, as pessoas que têm mais amigos, que são mais ativas no nível cerebral. Então, o meu avô, ele morreu de Alzheimer. Ele foi um grandiosíssimo empresário, holandês, tinha uma fábrica, era gigantesco no Brasil. Parou de trabalhar, teve Alzheimer no outro ano, cara. Você entendeu? Então, assim, quando você para de fazer a sua cabeça funcionar, para de ter relações, você morre, cara. É difícil. Por isso que a pessoa que se aposenta tem que ter alguma atividade, tem que ter um propósito. Então, essa foi a primeira pesquisa. E aí saiu uma nova, não sei se é um complemento, uma continuação da pesquisa, mas dentro do mesmo estudo. E eles elencaram as sete coisas que trazem felicidade. E foi muito chocante para mim, porque olha quais são as sete coisas. Vamos ver. Exercício aeróbico. Concordo. Ou seja, as pessoas que fizeram mais dessas coisas ao longo da vida, com 75 anos, elas são mais felizes. Exercício aeróbico. Espiritualidade. Experimentar coisas novas. Dedicação a outro. Negatividade longe. O Lucão está ferrado. Senhor negativo. Conexão com as pessoas. Importante. E olha só. Álcool sem exagero. Álcool sem exagero. Está liberado agora. Eita. Está liberado. Desce uma gelada aí, irmão. Desce uma gelada. Álcool sem exagero. Então, olha que louco. Que barato, mano. Não, animal isso aqui. É a mesa de Harvard, 75 anos. E aí, eu achei muito interessante isso. E aí, onde que eu acho contraditório, mas ao mesmo tempo talvez seja complementar? Você me passou sobre as relações afetivas. Aí, eles expandiram esse estudo, aprofundaram um pouco mais e descobriram essas sete coisas. E tem uma outra pesquisa de Harvard que diz que dinheiro compra felicidade. Só que até um certo limite. Passou de um patamar aqui de renda, isso já não impacta. 75 mil dólares anuais. 75 mil dólares. Não impacta mais. Só que, por outro lado, vamos parar para pensar um pouquinho aqui. Exercício aeróbico. Pô, cara, se você tem grana, é mais provável que você faça exercício aeróbico. Tiago, não vem meter o teu negócio aí. Não, olha só. Precisa de dinheiro para tudo. Não estou falando que precisa. Exercício aeróbico. O cara faz em casa, mano. Não é confusão. Mas não ajuda? Não, acho que não. Discordo. Você acha que não ajuda? Discordo. Ah, então me fala, você malha... Faz umas flexões, faz uns bumps. E é mais difícil ou mais fácil? Mas acho que o cara... Esse cara é mais evoluído mentalmente. Não, mas eu vou meter os cursos de vocês agora na sequência. Na sequência já vai vir um curso do Tiago, assim, de não sei o que. Você pode escordar? O Tiago falou, ó. Você pode escordar. Gente, vocês estão abrindo uma escolinha de futebol, falando a verdade. Não, mas eu acho que é muito mais complexo quando você tem que trabalhar pra caramba pra conseguir manter o seu mês e você pensar numa outra alternativa, outra coisa. Você pensa em ser um safado, igual a mim. Um safado? Eu sou um safado. Porque eu podia malhar em casa, fazer o treino do Pianger aí, não sei o que lá. Mas eu não consigo. Eu preciso pagar mais caro pra fazer na frente da minha casa. E pagar mais caro. Pra doer. Entendi. Só fazer perguntas pra vocês. E um cara aí em cima, né? Acho que tá difícil de gravar aqui. Só vou fazer perguntas pra vocês, ó. Tem que ter. O dinheiro ajuda a experimentar coisas novas? Ajuda. Ajuda. Mas não é... Não, o Pianger tá com muito medo de dar o braço de torcer. Porque eu acho lindo também, cara. Mas não ajuda. A lista, ela também é bonita no sentido da acessibilidade dela. Sim. Então o cara tem pouco dinheiro, ele pode, cara, fazer exercício em casa. Ele pode experimentar coisas novas. Um caminho novo, velho. Em vez de fazer o mesmo caminho, pega um outro ônibus que vem um pouquinho maior, acorda um pouquinho mais cedo, faz todo dia uma coisa diferente. Relações afetivas, tudo isso é de graça, irmão. Então, assim, desculpa, tá, velho? Entendeu? Não é aquilo, velho. Não, eu acho. Eu não sou contra a tua parada, velho. Eu só acho, assim, que... Mas por que você tá falando que a minha parada é essa? Só pra entender. É que é muito bonito o teu trabalho, irmão. A gente tem que reconhecer que tu tá 10 anos educando o Brasil a lidar melhor com o dinheiro. Não, mas por exemplo, você acha que o dinheiro não traz felicidade? Só deixa eu fazer um disclaimer aqui. Tu é um dos caras que faz o trabalho mais bonito no Brasil de educação financeira. Obrigado. De conectar as pessoas de uma forma saudável com o dinheiro e não uma visão de culpa. Não, o dinheiro é sujo e tal. Então, você trouxe pro brasileiro, pro jovem especialmente, essa capacidade de, não, eu posso ter uma vida financeira equilibrada. E, na minha opinião, não existe, assim, família feliz se não tiver equilíbrio financeiro. Senão é briga o tempo todo. Todo mundo sempre atrás de dinheiro. Você não tem tempo de qualidade com os filhos. É terrível. Então, no meu trampo, especificamente, você tem um impacto. Eu te agradeço por isso. Tá? Pronto. Agora... O cara fez uma desclinagem. Vai descer a porrada agora, hein? Eu falei que você é legal, agora vou te concidar. Meu amor. É importante, velho, também sublinhar que as coisas que levam à felicidade são, muitas vezes, de graça, irmão. Eu dou, às vezes, um presente caro pras minhas filhas, porque dentro de mim, eu quero substituir a minha presença porque eu tô viajando demais. Minhas filhas abrem aquele negócio e brincam só com a caixa de papelão, irmão. E eu penso, cara, como eu sou idiota, porque eu podia ter dado só a caixa de papelão. E é um problema da minha relação comigo mesmo, não da minha com elas. Ou seja, todas as brincadeiras favoritas das minhas filhas são brincadeiras que a gente inventou junto, cara. É escorregador que a gente faz com colchão no sofá, é labirinto de fita crepe no corredor. É tudo muito barato, velho. Então, por mais que eu te agradeço novamente, velho, por todo o teu trabalho, é importante também a gente lembrar, todo mundo que tá assistindo, ou vendo, ou sei lá, ouvindo, que essas coisas simples da vida são muito poderosas também. Às vezes a gente acha que só vai ser feliz se a gente tiver a grana pra ir numa academia. A gente só vai ser feliz quando a gente tiver a grana pra ir num restaurante caro. A gente só vai ser feliz quando a gente tiver a grana pra ir sim fazer amigos. Mano, fazer amigo, se exercitar, espiritualidade, é tudo de graça. É um presente de Deus pra gente, velho. Você tem aqui 80 verões, velho, pra se conectar com essas coisas que não custam, cara. Que custam muito pouco. Então, acho que é importante, a beleza, eu acho, da pesquisa é essa. Dizer assim, qualquer um pode ser feliz.